E aí pessoal, hoje eu vou falar sobre um filme chamado Chachoo Project Side, ou Projeto Silencioso, que é um filme coreano, agora de 2024, que conta a história de um projeto militar que deu muito errado e que vai causar diversos problemas para algumas pessoas que estão presas numa neblina e uma ponte. Vai contar a história de um figurão que circula por entre o alto escalão do governo coreano que tem, de alguma forma, uma ligação com esse projeto. E o cientista também que controlaria esses animais vai estar ali na ponte. A grande sacada desse filme é a produção dele que é muito bem feita. E algumas coisinhas podem incomodar e eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Júlio Copes e esse é o Astro Nerd. Não esquece de dar um like no vídeo e curtir o canal. Vou falar alguns spoilerzinhos, assim faz nem nada que vai estragar. A sua experiência ao assistir o filme. Então esse projeto aí já vai mostrar de cara também logo nos primeiros segundos. Se tratam de cães que foram modificados geneticamente para fazer o serviço militar de ataque, de proteção. Mas algo dá muito errado e os cães ficam revoltados e eles estão sendo levados para serem abatidos. Nesse transporte que eles estão sendo feitos lá em Seul, eles ficam trancados juntos numa ponte. E aí é que vai acontecer aqueles grandes eventos ali em relação ao filme. Porque quando os cães se soltam, existem muitas pessoas presas que ficaram ali naquela ponte em virtude de um engavetamento de caos. E como a deblinda está muito grande, eles não conseguem nem ir para um lado, nem ir para o outro. E aí os cães ficam completamente fora de controle e as pessoas precisam pensar em estratégias para conseguir sair dali. Então a gente tem um secretário de governo que é um cara que tem um pouco de informação e está querendo jogar esses incidentes para que o candidato à presidência consiga faturar alto na próxima eleição. Mas ele também está transportando a sua filha, que é uma criança. E mais um grupo de pessoas vai se juntar a eles na tentativa de se manterem vivos. Também a gente vai ter muitos militares que vão ser atacados pelos cachorros. E é mais ou menos assim, algo parecido assim, de longe claro, com Resident Evil em algumas partes. O que me incomodou no filme, nem tanto, é o roteiro, né? Que é um roteiro simples assim, de uma ameaça e que as pessoas precisam sobreviver. É a questão como, são cachorros, são cães? Não precisava que todos os momentos fossem feitos com computação digital. E isso meio que, às vezes, fica meio forçado ali e o movimento não é tão natural. É claro que naqueles momentos de ataque até poderia acontecer. Alguns crozes são feitos nos animais e aí fica bem legal. Mas algumas vezes assim fica suleal, exagerando demais. E isso incomoda em diversos momentos. É um filme simplesinho, assim, pra gente ir assistindo e se divertindo. Não mais do que uma nota 6,5, 7. Que é mais ou menos uma base desse tipo de filme aí. Mas realmente ele serve pra passar tempo. Não é aquele tipo de filme que a gente vai assistir no cinema. Mas serve pra uma boa diversão. Eu recomendo pra vocês, pra quem gosta desse estilo, assim, muito mais... Um cara de Resident Evil que vale bastante a pena. Caso você já tenha assistido, comente aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo.